E aí família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço você que tá chegando aqui no vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva no canal pra ajudar, compartilhem com os amigos, deixe aquele gostei se vocês gostaram ou vão gostar do conteúdo que vocês vão assistir agora. Também ative o sininho da notificação que sempre que tem informações, eu trago aqui pra vocês, eu corro aqui pra atualizar vocês. Belezinha? Gente, eu vou abordar alguns assuntos aqui com vocês, trazer algumas informações importantes, e depois eu queria que vocês ficassem comigo aí até o final, pra gente bater um papo sobre o título principal do vídeo de hoje. Belezinha? Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Gente, só lembrando que eu falei isso no meu pós-jogo, tá? E eu queria reforçar pra vocês aqui agora, vocês que querem adquirir os produtos do canal já está disponível nos links que estão aqui embaixo na descrição, com o frete super mais em conta, com o frete super mais em conta, então com um preço bem diferenciado também de pré-lançamento, vocês que gostaram da camisa Meu Sangue é Verde, da camisa de uma palestrina, desses produtinhos aqui com o logo do canal, tá? Com o espírito de porco, o avental, a camisinha de latinha, nós fizemos um kitzinho pra vocês, tá tudo aqui na descrição. Então olhem lá, gente, link por link que a gente fez com muito amor e carinho pra vocês, qualquer dúvida vocês podem estar falando com o Marcio, vou deixar o WhatsApp dele na descrição, vou deixar o WhatsApp dele passando aqui na tela também, qualquer dúvida pode falar com o Marcio, tá bom? E só lembrando você aí, que é membro do canal, tem desconto, belezinha? Bora pras informações de hoje do Palmeiras, gente? Eu queria começar falando com a nova camisa, que eu trouxe no meu último vídeo aqui pra vocês, né? No penúltimo, porque o último foi o pós-jogo. Falando que o Palmeiras estava lançando aí a Puma, né? Estava lançando a nova camisa do Palmeiras, e uma camisa que foi um pouco criticada, outros gostaram, eu particularmente gostei, agora é oficial, tá passando a imagem aqui pra vocês, inclusive a TV Palmeiras acabou de postar um vídeo super emocionante, né? E a camisa é linda, eu amei, gente, com certeza eu não vou comprar, porque, né, como eu falei pra vocês naquele vídeo, ou eu compro camisas ou eu vou pra jogos, então eu acabo preferindo ir pra jogos, mas você que pode aí comprar a camisa, aposto que vocês vão amar, tá? Eu amei a branca verde, achei maravilhosa, a Puma acertou super bem, tem gente falando que a camisa parece aquelas toalhas de vó, ó, mas, gente, eu amei, não acho que parece toalha de vó, enfim, né? Cada um com seu gosto, e você que gostou, provavelmente já vai estar disponível pra venda, acredito que a partir de amanhã não sei exatamente o dia, mas já está nas lojas do Palmeiras, porque essa foto que eu coloquei aqui é de uma loja do Palmeiras, só não sei qual. Belezinha, gente? A segunda informação que eu queria trazer aqui pra vocês é sobre a negociação que o Cruzeiro está aí com o Jean, gente, isso mesmo, o Jean está bem próximo, bem próximo de ir para o Cruzeiro, e já faz um tempo que vem essa negociação, e agora apareceu também uma negociação com o Angulo, gente, isso mesmo, o Cruzeiro também quer o Angulo. O Angulo, que eu já falei muito aqui dele, né, um rapaz novo aí de 20 anos, é um dos pontos do Palmeiras que não teve chance ainda, porque estava lá na seleção dele, né, então ele não pôde jogar nenhum jogo aqui ainda como titular, e era um jogador que eu queria que o Palmeiras testasse, eu acho que é um jovem muito promissor, tá, muito mesmo, mas nós já temos uma disputa muito grande ali de ponta, agora com a chegada do Rony, eu acho que o espaço fica bem reduzido pra ele, então ele está aí em negociação também com o Cruzeiro, mas o do Angulo, gente, é em fase inicial, tá, então não tem nada oficial ainda, gente, só aquela sondagem, e os dois, tanto o Jean quanto o Angulo, seria por empréstimo, tá bom? Assim que eu souber de mais informações sobre esses dois atletas, eu trago pra vocês, tá bom? O Jean, com certeza, a torcida quer mesmo que ele vá, ele já foi muito importante aqui pro Palmeiras, mas depois que ele sofreu a lesão, ele não é o mesmo, então espero que se ele for pro Cruzeiro, que ele se dê muito bem lá, o Jean é um bom atleta, né, eu digo como pessoa, é bom de grupo também, sempre foi na dele, nunca causou nenhuma polêmica aqui, então gosto dele, mas eu acho que pra vestir a camisa do Palmeiras e ser o titular, não é o momento, então boa sorte pro Jean, né, que ele faça muito sucesso lá no Cruzeiro também. E a terceira informação que eu queria trazer aqui pra vocês, gente, é sobre a negociação com o Daniel Munhoz. A última notícia que eu tive é o quê? Que o Palmeiras deu uma pausa nessa negociação, e vocês vão entender o porquê. Segundo o Palmeiras aí, o Daniel Munhoz não tem como, lógico, isso eu já tinha trazido pra vocês, não poderá mais disputar a fase de grupo com o Palmeiras pela Libertadores, mas, lógico, a inscrição foi até sexta-feira passada, eu trouxe pra vocês na quinta falando, né, falei só se acontecer alguma surpresa, o Palmeiras negociar esse jogador, trazer, contratar amanhã, que no caso era na sexta, mas isso não aconteceu, e aí deu uma pausa, por quê? Porque agora o atleta só pode ser inscrito na Libertadores, na fase do mata-mata, né, nas oitavas, que vai começar a partir do dia 20 de julho. Lógico, os Palmeiras passaram também da fase de grupo, né. Então o Palmeiras deu uma pausa, por quê? Porque o Palmeiras ainda não pagou aquele valor pelo Borja, gente. Eu fico louca da vida também, porque o que é que custa logo pagar? Ah, mas não tem estipulado data nem nada, mas, pô, se o Palmeiras tá tentando negociar um jogador do Atlético, e o Palmeiras tá devendo pro Atlético, paga, e acabou, morreu o assunto, né, enterra aí o assunto Borja, e paga logo o que tem pra pagar, mas não fica nesse, joga pra cá, joga pra lá, é porque não tem data, meu, encerra esse assunto, e essa acaba sendo uma das complicações aí que o Palmeiras ainda não conseguiu fechar com o Daniel Munhoz, e agora tem mais essa da Libertadores. Vou dar minha opinião sobre um ponto aqui. Se o Palmeiras está pensando, ah, eu não vou contratar o Daniel Munhoz agora só por conta que ele não vai poder disputar a Libertadores, eu acho que o Palmeiras está muito enganado, o Palmeiras não está pensando, não está raciocinando direito os dirigentes, o Maurício Gagliotti não está raciocinando direito, por quê, gente? Porque nós não vamos disputar só a Libertadores, nós ainda temos o Paulista, né, ainda estamos vivos no Paulista, nós temos Copa do Brasil, nós temos o Brasileiro, que começa antes de 20 de julho, né, então o Palmeiras vai contratar um lateral só pensando na Libertadores, então vai de novo focar só na Libertadores, igual os outros anos, Libertadores ou obsessão, Libertadores ou obsessão, depois acaba não conseguindo a Libertadores, e aí deixa a torcida mais puta ainda da vida, né? Então pra mim o Palmeiras está pensando errado, você vai contratar o jogador só pra Libertadores, porque nós não estamos só na Libertadores, tá? Nós precisamos de um lateral urgente, o Gabriel Menino está fazendo o que ele pode, eu vi muitas críticas a ele, gente, e eu não acho que vocês deveriam fazer isso, ele não está jogando na posição de ofício dele, ele está fazendo um favor, né, porque Mike e Marcos Rocha machucado, então não deveriam jogar as responsabilidades no Gabriel Menino, e sim na diretoria, nos dirigentes do Palmeiras, que não contrataram o lateral direito que a gente precisa faz um tempo, já, e agora mais ainda por os dois que a gente tem estarem machucados, né? Então a minha opinião sobre esse assunto, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui também, e eu queria já entrar falando sobre o porquê que a torcida está com medo. Eu estava conversando no grupo aqui, no grupo dos canais que eu participo, a gente trocando ideia, e eu falando pra eles que eu fiquei um pouco assustada com o tanto de comentários que teve no pós-jogo, né, o pós-jogo deu 20 mil visualizações e tinha mais de 900 comentários, e a torcida puta pé da vida mesmo com o Palmeiras, aí é tipo assim, eu fiquei assustada, por quê? Porque eu estava brava, eu fiz um pós-jogo, eu não estava feliz, não estava dando risada, mas assim, eu não estava também surtando, né, eu tentei ser paciente aqui na live, na live não, no pós-jogo, mas eu estava irritada assim com a postura do Palmeiras em campo, e gente, eu entendo, tá, eu entendo vocês, eu entendo por quê? Porque eu acho que a torcida está com medo, gente, está com medo da gente viver de novo o ano de 2019, a gente está com medo por tudo que a gente passou o ano passado, ah, mas o Palmeiras conquistou um título o ano retrasado, conquistou, gente, isso a gente sabe, mas qual é a obsessão da torcida do Palmeiras? Eu acabei de falar isso, é a Libertadores, a gente quer Libertadores faz um tempo já, entendeu? Então, todo ano que entra, a gente fala, esse ano a gente vai buscar a Libertadores, esse ano a Libertadores vem, então acaba sendo uma obsessão, né, e a torcida perde a paciência, por quê? Porque a postura dos jogadores do Palmeiras em campo, gente, é de sentar e chorar, a gente não vê aquela identificação, aquela raça, aquela entrega, sabe, aquela vontade de jogar, é isso que falta para o time do Palmeiras. Como eu já falei várias vezes, e bati na tecla aqui no ano passado, quem não me acompanhava o ano passado, não sabe, mas o que eu mais falava aqui, é que nós temos jogadores tecnicamente bons, mas que deixam a desejar na entrega, na vontade, na raça, não jogam, não sabem o que é jogar o Palmeiras, não sabem o que é vestir essa camisa, então é isso que deixa a torcida irritada, por quê? Porque empatou com o Santos, que veio de uma derrota, empatou com o São Paulo, com os times, com o Bragantino perdeu, né, então os três times de Série A aí, o Palmeiras não conseguiu vencer, e aí a torcida fica com o pé atrás, e por que a torcida fica com o pé atrás? Porque a gente é o medo do Palmeiras abrir as pernas no mata-mata, num jogo importante, num clássico novamente, que a gente não conseguiu vencer nenhum ainda, a gente vai pegar logo o Corinthians, logo mais, né, e o Corinthians tá aí capengando, pode nem se classificar para o mata-mata do Paulista, e aí, Palmeiras, o que você vai fazer, Palmeiras? Você vai abrir as pernas, você vai jogar, você vai ganhar do Corinthians, é esse ponto de interrogação que fica na cabeça do torcedor, então o Palmeiras ainda tem que provar muita coisa, eu acho que um título do Campeonato Paulista deixaria a torcida mais tranquila, eu acho que uma vitória muito boa em cima do Corinthians deixaria a torcida mais tranquila, gente, e o problema não é o Luxemburgo, ai, o técnico ultrapassado, ai, começo de trabalho, pessoal, vamos ter paciência, sim, gente, eu não tô vendo ninguém criticar o trabalho do Luxemburgo, como eu disse, o medo que a gente tem é da postura dos jogadores, são jogadores ali que já vêm de anos, Rafael Veiga, foram renovar com o Rafael Veiga, sabendo de tudo, sabendo que ele não tem condições para ser titular do Palmeiras, ai fica nesse revisamento, Lucas Lima e Veiga, e faz tempo que a gente tá pedindo um meia, não é de hoje que a gente tá pedindo um meia, e ai, a gente pede um lateral, e até agora nada, e o Palmeiras falou que ia contratar pontualmente, então, a torcida vai ficando meio que impaciente, o problema não é o Luxemburgo, não é o trabalho do Luxemburgo, o Luxemburgo tá fazendo um bom trabalho, o problema são os jogadores, o medo que a gente tem deles, na hora que a gente mais precisarem, eles fazerem o que eles fizeram o ano passado, e fizeram em clássicos, então, acho que esse é o maior medo da torcida do Palmeiras, ainda mais, eu não gosto de fazer comparações, mas ainda mais vendo o que o Flamengo está jogando no momento, a gente não pode deixar de falar isso, gente, ah, mas o Palmeiras jogou mal no primeiro tempo, mas jogou bem no segundo, só deu o Palmeiras no segundo tempo, mas, gente, é só aquele chuveirinho, ligação direta, faltou o gol, que é o principal, faltou o gol, então, gente, tem muita coisa para ser ajustada ainda, está faltando muita coisa ainda, e o medo é, o Palmeiras hoje está pronto para pegar um time de Série A, está pronto para ganhar, está pronto para vencer os times, as equipes do campeonato brasileiro, numa Copa do Brasil, numa Libertadores, que quarta-feira agora a gente tem, então, o Palmeiras ganhando quarta-feira, ganhando bem, convencendo, jogando bem, já vai dar uma aliviada, gente, a torcida do Palmeiras está com medo, isso que eu entendo, medo, desespero de medo de a gente viver um ano de 2019 de novo, porque a torcida quer um paulista, a torcida quer a Libertadores, é o sonho da torcida, do Palmeiras, é o título da Libertadores, não adianta falar que não, porque é, então, gente, eu queria trazer esse assunto para o canal, eu acho que a gente vai falar um pouco disso também numa live que a gente vai fazer hoje, às 8 da noite, aqui no meu canal, tá? Até agora confirmado vai ter o Zé do MVVC, tá bom? O Julio ainda está para confirmar aí e mais alguns estão para confirmar se vão estar na live, então, fiquem ligadinhos hoje na live aqui, às 8 da noite, tá? Vai ser uma live bem legal, então, fiquem com a gente aí nessa live, tá bom? Do nosso projeto que a gente está querendo fazer e espero que dê certo e conto com o apoio de vocês, tá bom, gente? Então, a gente se vê mais tarde para um bate-papo, um beijo no coração de vocês, deixa um comentário de vocês sobre os assuntos que eu abordei aqui, se vocês concordam comigo ou não e até o próximo vídeo, gente, até mais tarde, até a noite na live e avante, palestra!